Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Putare aqui no palio, rola até de manhã Putare aqui no palio, rola até de manhã A piranha joga a bunda no beatzinho do pam-pam A piranha joga a bunda no beatzinho do pam-pam 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 Hey, 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 hey Oh, oh, tá chovendo o piriqui Hey, hey, oh, oh, tá chovendo o piriqui Oh, 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 tá chovendo o piriqui Oh, oh, tá chovendo o piriqui Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Putari aqui no palio, rola até de manhã Putari aqui no palio, rola até de manhã A piranha joga a bunda no peitzinho do pam-pam A piranha joga a bunda no peitzinho do pam-pam 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 Tá chovendo o periqui Tá chovendo o periqui